Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Olá, essa aqui é a sala de monitoramento do Sisu. Os técnicos estão aqui a postos, trabalharam a noite inteira, desde que as inscrições começaram, a meia-noite de segunda para terça-feira. Eles ficam de olho e tentando prevenir e se antecipar a algum problema, como por exemplo a sobrecarga do sistema, falha de algum componente e até questões de segurança. Uma tentativa de hackeamento também. Aqui nessa tela a gente consegue ver quantas inscrições já foram feitas, 309 mil, isso 7 e meia da manhã. E nesse exato momento, 29 mil pessoas estão no portal fazendo a sua inscrição. Os técnicos ficam também monitorando as redes sociais, é lá que pode pintar alguma coisa como problema com senha, problema com sistema, sistema talento. Essa página aqui é a do Twitter e eles devem ter tido até uma madrugada interessante, porque tem muito meme, tem muita coisa engraçada. E muita mensagem também de apoio dos candidatos, dando apoio uns aos outros e desejando boa sorte. Então é isso, as inscrições do Sisu continuam até sexta-feira, no dia 25. Boa sorte pra você. O endereço é sisualuno.mec.gov.br O endereço é sisualuno.mec.gov.br